é isso mesmo que você leu no título e na thumbnail e eu não estou entendendo mais nada desse mundo porque oi gente hoje meu deus eu venho com um negócio que eu não aguento gente um dos filmes mais fofos e lindos e incríveis que eu ainda vou fazer um vídeo aqui falando dele como se fosse a primeira vez com adam sandra e dream barrymore que é o melhor filme dos dois né eu adoro os dois juntos eles têm uma química maravilhosa é esse filme ele é sensacional ele é incrível e eu estava procurando na internet é assim documentários antifeministas porque eu já falei em vários vídeos aqui que eu não defendo o feminismo e eu já falei várias vezes também que eu não odeio as feministas eu não odeio os feministas não é isso eu não concordo com o movimento e como a própria iu eu concordo muito com aquele canal fala iu que ela fala assim que debater ideias é saudável eu não estou debatendo pessoas não estou xingando pessoas eu estou xingando o movimento porque o feminismo não é uma pessoa feminismo é um conjunto de ideias é um movimento que eu não apoio e essa matéria vem reforçar isso né porque eu estava procurando documentários porque eu já vi um de red pio que eu quero trazer para o canal também que é muito legal tem no youtube legendado eu quero ainda falar sobre ele ele é bem interessante estava procurando mais se existem outros documentários tipo de red pio e eu achei uma matéria de seis filmes de antigamente que hoje nós vimos que são anti feministas anti feministas é machista por isso que está no título machista tá aí tá lá aí eu fui ler né fui ler fui ler alguns eu não assisti outros eu não lembro e estava no meio da reportagem como se fosse a primeira vez eu fiz assim não 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 porque que esse filme é machista porque porque esse é um dos filmes mais fofos que eu já vi bom antes de lermos essa matéria tenebrosa e horrorosa né vamos relembrar o filme vai ter spoiler do filme aqui até porque esse filme deu um spoiler pra mim na época que eu odiei mas tudo bem vamos lá que 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 se né que se fala em como se fosse a primeira vez né a personagem da dream barrymore ela sofreu um acidente então a memória dela a memória dela curta foi afetada então por exemplo ela lembra do pai dela lembra da mãe ela lembra que ela é professora e tudo mas a partir do dia que ela teve o acidente ela todo dia que ela dorme ela ela tem aquele dia tal beleza quando ela dorme ela esquece ela pensa que ela está no mesmo dia ela pensa que ela está no dia do acidente que por um acaso o aniversário do pai dela então todo dia ela dá feliz aniversário pro pai dela e tudo e tal então ela ela pensa que é o mesmo dia ela não lembra então ela vai lá e conhece o Adam Sandler e ela conhece ele eles conversam tal no outro dia quando ele vai conversar com ela fala assim sai de perto de mim porque eu não te conheço porque ela esqueceu dele né então o que que ele faz todos os dias ele tenta fazer ela se apaixonar por ele de novo porque ela não lembra dele né então é e assim gente ele 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 faz coisas só pra conversar com ela entendeu para conversar aí eu quero pelo menos passar dez minutos com ela ele inventa alguma coisa vai lá e é tudo tão bonitinho tudo tão inocente porque no início do filme mostra que o Adam Sandler era um cara muito mulherengo né ele não gostava de ficar com mulheres ali da região só com mulheres que viajavam porque ele ficava com a mulher e ele embora olha ele no início mesmo ele é realmente um safado machista mesmo no início né e aí quando ele conhece a a do embermo o amigo dele fala assim essa aí é a mulher perfeita para você porque você vai ficar com ela e no outro dia ela não vai lembrar aí ele falou assim você é um doente mesmo né eu não vou fazer isso e pelo amor de deus a mulher tem um negócio no cérebro eu não vou me aproveitar disso e ele se apaixona por ela realmente se apaixona né então é bem bonito por quê porque ele tenta fazer ela se apaixonar por ele todos os dias porque ela não lembra né ela não lembra dele não força nada né quando eles finalmente né fazem tem a primeira vez é ela que fala assim não agora né já que a gente já que você realmente é meu namorado e tal não sei o que ele não força nada tudo né mas assim então eu acho muito bonitinho e no final que eu mais gosto desse filme além do filme inteiro ser incrível é o final porque quando a gente vê um filme assim a gente pensa que milagrosamente ela ia curar né a ela vai ficar curada e vai lembrar dele não ela não cura e ele mesmo assim se casa com ela tem uma filha então todos os dias ele não acorda com ela porque ela vai tomar um susto né e aí ele deixa uma fita gravada mostrando que ela casou aí ele fala assim vem aqui conhecer a sua filha então ela vê a filha então ela tem uma família maravilhosa ela tem ele e ela vê o pai dela então porque tem um momento no filme também quando a dançada chega para o pai fala assim meu deus um dia ela vai acordar e vai ver que envelheceu 10 20 anos como é que você pensa nisso aí o pai fosse eu penso nisso todos os dias porque ela não lembra porque o pai dela achava que seria melhor ela vivendo a mentira né e o dançada realmente se apaixona por ela tanto que quando ela descobre tem um dia que ela descobre no meio do filme ele se oferece para ir no médico ele quer saber o que aconteceu então dá para ver que realmente é um amor verdadeiro né que ele mesmo que ela não se curou no final ele fica com ela então é a coisa mais linda do mundo mas mas esse filme lindo e maravilhoso que eu acabei de contar para vocês o grupo feminista achou coisa ruim nesse filme e vamos ver comigo vamos ver vamos ver o que né eu quero ler eu quero ver vocês porque é inacreditável essa reportagem vamos lá então beleza nessa reportagem aqui tem uns 6 7 filmes como eu não lembro de alguns alguns eu nem assisti então vão pela matéria vão pelo título vamos lá então como se fosse a primeira vez 2004 já tem 15 anos né eu fiz um vídeo aqui falando dos 15 melhores 15 filmes que estava fazendo 15 anos no ano passado vou deixar um link na descrição com certeza e citar né então vamos lá vamos ver porque que esse filme é tão horrível faz mal as mulheres vamos lá pode parecer bonitinho o fato do personagem de adam sandler fazer dream barry você apaixonar por ele todos os dias não é bonito não pode parecer bonitinho é bonito porque o cara ele podia muito bem largar ela tipo assim eu vou tentar fazer se apaixonar por mim se apaixonar por mim a uma semana eu sumo vou lá ficar com outras ou ele podia tentar dormir com ela aí ele a não agora me arrependi agora só que mais não ele realmente faz de uma maneira bonita no filme mas pode parecer bonitinho mas não é porém os dois criam uma família juntos olha que coisa horrível entendeu o certo era ele dormir com ela e sumir isso isso seria legal para o grupo feminista até o feminismo era isso que que ele tinha que fazer não querer criar uma família junto com ela mesmo com as dificuldades mas que coisa horrorosa aí tá aqui ó imagine como é você que não consegue lembrar de nada além de 24 horas entender que é casada e ainda topar construir uma família olha que coisa horrorosa imagina você que é doente e que muitos homens iriam olhar pra você e falar assim ah eu vou dormir com essa mulher que no outro dia ela vai esquecer mas imagina que horror ter um homem que realmente te ama que te trate bem e que queira construir uma família com você mesmo você com esse problema ele 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 passa por todas as dificuldades para ficar com você imagina que coisa horrível nossa realmente como é que aprovar um filme desse né aí tá aqui ó isso tudo deve ser no mínimo muito assustador para a mulher realmente é muito assustador ter um homem que te ama que fica com você mesmo você podendo esquecer mesmo se você pegar ele te traindo no outro dia você vai não vai lembrar e mesmo assim ele não faz aí deve ser horrível nossa deve ser uma coisa ó fora que o personagem de adam beira o stalker contanto que ele existe em todo dia fazer a mulher se apaixonar por ele porque ela não lembra o stalker pra mim vamos lá aí beleza né tem os outros filmes aqui vamos lá vamos continuar ele não é um stalker ela não lembra então ele vai lá ele conversa com ela ele vai tomar café da manhã com ela tudo coisa inocente eu tenho certeza que uma pessoa que eu tenho certeza absoluta que eu já vi gente defender a pessoa que escreveu essa matéria aqui defende a série e o por exemplo da netflix que eu já fiz vídeo aqui vou deixar o link na descrição aquilo sim é um stalker ele vai na casa da mulher vê ela se arrumar roubo celular dela ela não pode nem visitar o pai que ele vai lá sendo que ela não é doente né ela lembra dele eu tenho certeza que essa pessoa que escreveu isso aqui é uma série u porque eu já ali eu já li tem no meu vídeo lá gente defendendo essa série que romântica porque na série u tem assassinatos tá não vou dar muito spoiler não tem assassinatos lá a mulher escreveu tirando o assassinato que o cara faz tirando que ele é um assassino ele é um amor de pessoa não não eu tenho certeza que essa pessoa que escreveu essa matéria acha de boa essas músicas de funk que assim expõe a mulher fala mal da mulher eu tenho certeza que essa pessoa que escreveu essa matéria acha lindo no carnaval essas essas músicas de funk que eu não consigo nem falar aqui acha legal é tranquilo lá é só uma música o cara cantar não sei o que não sei o que com a mulher mas critica o homem que por exemplo abre a porta do carro para a mulher para poder fazer um agrado tem certeza absoluta aí você acha que eu não consigo abrir a porta de um carro não o cara da porta do carro para você porque ele quer te agradar aqui no filme aqui no filme ele não é um stalker porque a mulher não lembra dele e ele quer pelo menos conversar pelo menos tomar um café da manhã com ela ele não tenta nada com ela quando eles finalmente faz alguma coisa no filme é porque está consentido porque ela quer tanto que no final ela não se cura mas ela sonha com ele porque ela já ama ele por mais que ela seja doente e o amor onde fica né que eu acho lindo esse filme e é por isso que eu falo aqui que eu não não critico as feministas eu critico o feminismo porque eu tenho certeza que uma menina de 14 15 anos que não sabe nada da vida é influenciada por uma merda dessa porque eu já dei aula para meninas feministas gente já dei aula já quero meninas boas e tudo e estava engajada nesse movimento estava querendo ir ainda e eu falava assim leia mais sobre isso eu falava com ela leia mais só que eu não podia falar muito porque dentro de sala de aula não é para falar sobre isso é minha aula de inglês e toda aula de inglês mas às vezes no corredor quando conversava comigo eu falava assim ó leia mais eu já dei já link de de link de documentário aquele red pill veja esse documentário veja essa palestra da paula marisa para você abrir os seus olhos você entendeu é por isso que eu falo que o meu 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 receio não é com as feministas porque muitas são enganadas muitas são jovens enganadas não sabe nada da vida ainda o meu problema é com o movimento que vê um filme desse e fala que é horrível a mulher ter uma família o que que você queria você queria o certo era ele pegar uma noite e no outro dia tá bom aí ele seria o certo aí ele não seria o stalker o machista porque ele já ficou com ela uma noite não vai seguir mais olha que a que ponto nós chegamos de um filme desse ser tratado como filme ruim para as mulheres eu fico pasmo quando eu li isso eu não tô acreditando num negócio nesse eu não tô crendo que eu tô lendo negócio desse e isso pra mim foi só um desabafo porque esse filme ele é um dos meus preferidos se ele não é top 5 é top 10 meus filmes de romance tá e ele é incrível ele é um filme maravilhoso até hoje ele não envelhece e assistam esse filme saiam desse movimento feminista porque esse movimento é tóxico ele só te faz mal tá só te faz mal só só afasta homens bons assim e e e e e e e deixa perto de você essa esses cara que que aprova esses funk essas letras de funk aí que aí sim isso sim é machista isso o feminismo defende é isso que eu não entendo e e e ai meu deus vou até parar gente muito obrigada valeu desculpa raiva aí mas é porque eu fiquei indignada quando vi essa matéria que eu não acreditei gente muito obrigada e até o próximo vídeo espero que seja um vídeo melhor né beijo tchau e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto